Atenção, entrevistadora e entrevistada, vamos começar. 3, 2, 1, gravando! Ela é paranaense, blogueira e formada em jornalismo de ciência e meio ambiente. Quem está aqui ao meu lado é Isis Rosa. Muito bom dia, Isis. Eu queria saber de você, para começar, é tanta informação ou tanta formação, eu queria saber como começou a sua carreira, como começou a sua formação. Eu comecei a escrever aos 15 anos, eu achava que eu escrevia razoável e eu queria ser jornalista. Aí eu bati num jornal do bar e falei assim, olha, eu escrevo crônica sobre a cidade, vocês topam ver? Aí eles, ah, não sei. Ah, tá bom, vai, deixa aí. Tipo, ignorando. Aí eles me ligaram uma semana depois, falando que gostaram e queria que eu escrevesse. E antes disso, eu já achava que queria ser jornalista, tudo. Eu falei, ah, agora eu não tenho dúvidas. Eu já estava no colegial, falei, é para aí que eu vou, esse é o caminho que eu vou seguir. Isso ainda não para lá? Não, aqui em São Paulo. Eu nasci no Paraná, morei lá há pouco tempo, um ano e meio. Meu pai trabalhava na Petrobras, foi transferido para Manaus, morei em Manaus. E aí de Manaus a gente veio para São Paulo. A família dele daqui, minha mãe é de lá e a gente acabou se estabelecendo aqui. E na realidade eu fiquei muito com a cultura paranaense por causa da minha mãe, dos meus tios que vieram para São Paulo, dos meus primos, de sempre passar férias lá e tal. Então foi isso. Ah, que legal. E me fala uma coisa, você tem um blog especializado em ciência e meio ambiente. É. Você, há quanto tempo você tem esse blog? Como começou a sua paixão pela ciência e pelo meio ambiente? Olha, eu costumo dizer que eu cresci numa casa de cientistas malucos, sabe? Então, acho que isso me inspirou. E aí, em 2008, mais ou menos, eu saí de uma revista de decoração que eu trabalhava e resolvi que queria mudar de vida. Sempre gostei de meio ambiente, sempre gostei de ciência, sempre achei que a educação era uma maneira de melhorar o nosso país. E falei, como que eu posso ajudar a sociedade? Eu também queria ajudar a sociedade com o tempo livre. Falei, já sei, eu vou passar os conhecimentos que eu tenho para as pessoas. As pessoas, assim, elas vão aprendendo mais na hora de votar num deputado, na hora de escolher, assim, às vezes na medicina, vai no médico. Aí o cara fala, ah, o médico, desculpa, fala. É, mas você tem isso. Aí a pessoa não tem nem argumentos para eu discutir com ele. Eu falei, eu vou dar esses argumentos. E aí eu comecei a escrever o blog porque eu queria ajudar as pessoas. E em cerca de menos de um mês, aí eu fui chamada para outros, como se diz, para escrever para outros lugares. Fui convidada, comecei a escrever na época, fui convidada para dar palestras, assim, foi muito rápido. Porque geralmente quem escreveu sobre ciência e meio ambiente eram pesquisadores. Eu era uma pessoa que tem uma linguagem coloquial falando sobre coisas mais difíceis, desmistificando aquele tema, né? E assim foi. É, você casou uma coisa com outra também, né? Pegou jornalismo e você fez a pós-graduação só em ciência e meio ambiente, é isso? É, eu fiz uma pós em divulgação científica na USP para melhorar esse conhecimento, como passar de uma maneira melhor, assim, entrar também. Que é uma área bem restrita, sabe? São poucas pessoas que há muito tempo estão lá e eu queria entrar nela. E uma coisa irônica, todo mundo olhava para a minha cara e falava, você, essa menininha aí, bonitinha, já vem com adjetivo, né? Já formou um estereótipo, né? Exatamente, ela burra, né? Não vai conseguir nada. E por isso, acabou me ajudando. Todo mundo falava assim, nossa, me chamavam na Campus Party, mas você, me chamaram até para pousar a nua, para você ter uma ideia. Inclusive, esse ano, eu falei, gente, como assim? Eles falaram, a gente quer atrelar a nossa imagem. Foi uma empresa que me convidou para fazer um ensaio. Ela falou, a gente quer atrelar a nossa imagem, uma pessoa inteligente, um blogueiro inteligente. Eu falei, então, gente, isso aqui, antes de tudo, eu sou jornalista, né? Como que eu vou entrevistar o cara? Minha imagem não é essa, né? Eu falei, não tem condição, né? Não dá. É complicado. E eu queria saber, você agora está no Senac, fazendo curso de apresentador de TV. Me conta como está sendo essa experiência e qual é, se agora o seu foco é nesse, na apresentação, já que você também nos contou que fez um pouco de teatro, fez o curso básico, não é isso? Eu queria saber se é uma especialização ou é mais para hobby, alguma, algo que você queira aniquilar, se é algum medo, alguma coisa, alguma experiência? São várias coisas. Assim, primeiro que eu sou uma pessoa muito tímida e eu trabalho com internet. Eu acho que na internet a gente tem que saber fazer um pouco de tudo. E eu acho que eu posso usar esse conhecimento para fazer os vídeos de internet que tantas pessoas pedem hoje em dia para os jornalistas, além de escrever. Ok, ok, obrigado. Essa foi a Isis Rosa e terminou por aqui o programa Plano B. Obrigada. Eu falo muito!